Olá, meus amigos. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o guia, o guia dos filhos de Deus, o guia daqueles que Jesus salvou, venha instruir cada um de nós no caminho que nós devemos seguir, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos corações, ele venha reinar de fato e de verdade, dentro de cada um de nós, para que saibamos qual seja a sua boa e agradável vontade para cada um de nós. Nós falamos ontem sobre a malícia e parece besteira, parece tão simples, mas você não tem ideia de como é importante esta palavra que o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, passa para nós, para você, para mim, para todos nós. Porque esta palavra chama atenção, acende a luz amarela de atenção para com algo que diz respeito a cada um de nós. A cada um de nós. Às vezes, e isso é o que mais acontece, especialmente dentro de igrejas, o que acontece? As pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm, obviamente, o discernimento espiritual para variar-se a si mesma. Ao invés de ficar olhando para si, elas ficam olhando para os outros. Isso é um perigo perigosíssimo. Você não tem ideia de como é sutil. Essa armadilha de Satanás. Desgraçado. Ele faz, ele instrui, ele não vem e faz, obriga os nossos olhos serem maus, não. Ele apenas fala, sutilmente. Ele sugere. Quando Satanás foi ter com Eva, ele logo lançou uma dúvida. Logo lançou uma dúvida. Quando Eva estava atraída pela fruta proibida, então ele lançou uma dúvida. Ela dizia, olha, mas será que é a vontade de Deus que você não coma dessa fruta também? Em outras palavras. Às vezes, é isso que acontece. Quando a gente olha com malícia, a gente está olhando para a fruta que Eva se encantou e levou o homem a cair. Porque ela caiu e não queria ficar só. Ela também quis levar o seu marido também a cair. E aí nasceu o reino do mundo, o reino das trevas, o reino de Satanás. O reino de Satanás é esse mundo. É este mundo que foi gerado no pecado. Jesus veio a este mundo para salvar, salvar aqueles que dão atenção à sua palavra, não à palavra do diabo. Porque quem vive no reino deste mundo dá ouvidos à voz deste mundo. Mas quem vive no reino de Deus só dá ouvidos à palavra de Deus. Então, quando eu leio esse texto aqui, quando o Espírito Santo diz, deixando, pois, toda a malícia, e não só a malícia, e todo o engano, e não só o engano, e todo o fingimento, e não só o fingimento, e invejas. Não só invejas. Mas também todas as murmurações. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso aqui, cada palavra dessa dá um livro para despertar a atenção daqueles que têm dormido, cochilado na fé. Amiga e amigo, o Espírito Santo, quando vem, ele nos dá a direção. Mas isso não significa dizer que ele vai nos guiar como guia um robô. Não. Ele nos orienta, nos guia, nos ensina, nos convence do pecado, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. mas ele não impõe, não obriga. Não. Ele é Deus. e ele respeita a nossa vontade. Ele respeita o nosso livre arbítrio. Mas ele fala. Com certeza, ele deve estar falando com você neste momento. porque quando você, por exemplo, apenas a título de exemplo, quando você vai numa igreja e fica olhando para a pessoa que está ao seu lado, ou a pessoa que está mais à frente, ou atrás, ou que entrou com você, você fica observando os detalhes à roupa que está vestindo, o cabelo que está usando, enfim, a penteado, a pintura, enfim, você está vendo o jeito daquela pessoa, quando você fica observando, é isso que o diabo quer. É exatamente isso que o diabo quer. Quer que a gente fique distraído com o colorido da, por exemplo, da maquiagem daquela mulher, daquela jovem, da roupa, ou então da beleza do rapaz e coisa dessa natureza. Ele quer que você fique olhando. Sabe por quê? Quando você observa, imediatamente começa, ele traz aquelas sugestões, aí nasce a curiosidade e coisa. Uma coisa vai puxando a outra. Então, é isso que o diabo quer. Ele quer desviar os seus olhos da palavra de Deus. Ele quer desviar os seus ouvidos da voz de Deus. Ele não quer que você preste atenção na palavra. Ele não quer que você preste atenção na letra da música que você está cantando ou do hino que você está cantando. Ele quer que você entre naquela sensação, naquela emoção da melodia. E, quando você navega na emoção da melodia, sem atentar para o espírito da palavra naquela melodia, você entra em transe, chora, é comovida, e aí você pensa que isso é o Espírito Santo. Não, minha amiga e meu amigo. Não é mesmo. Não é mesmo. O Espírito Santo é palavra, é pensamento, é verdade. é luxo. Não tem nada de sensacionalismo. Não tem nada de emoção. Tem, é, de razão, raciocínio. Você pensa, você pesa, você avalia. Quando o Espírito Santo vem, ele faz a gente, ele instiga-nos a pensar, raciocinar. por exemplo, essa palavra, quando Pedro fala, deixando, pois, toda malícia. Como é que vem a malícia? A malícia vem quando a gente começa a observar, notar, curiosamente, a fruta pendurada. a fruta do inferno. A fruta do inferno. que faz a pessoa tomar, provar da desobediência a palavra de Deus. Então, antes de você olhar para os outros, ore para si. Eu quero, a título de exemplo, eu posso falar isso por mim, eu não posso falar pelos outros. então, eu não estou aqui querendo apresentar algo fictício, uma filosofia. Eu quero falar da minha experiência, da minha experiência na fé. Desde o dia em que eu pisei na igreja, a primeira vez, eu comecei a pensar no que estava escrito. Pensar na palavra de Deus. Seja no hino que eu cantava, seja na palavra pregada, o pastor falava e eu ia conferir na Bíblia se estava de acordo com o que estava escrito, o que ele estava falando. E isso você deve fazer. qualquer que seja o pastor, o bispo, qualquer que seja o pregador, eu, eu quero que você sempre faça uma avaliação, pese as minhas palavras, os meus ensinamentos, as minhas pregações, de acordo com aquilo que está escrito. Se não bater o que está escrito na palavra de Deus, se o que eu falo não bate com a palavra de Deus, então, não aceite. Não aceite. Porque eu sei que o Espírito Santo é comigo, mas eu sou homem e, portanto, sujeito a falhas. Então, eu não posso, eu não posso permitir que você venha sustentar a sua fé na minha palavra, na minha pregação, mas tem que ser na palavra de Deus. Isso é inteligência, isso é fé inteligente. Não é malícia, não. Você está usando o seu raciocínio, está certo? Você tem que conferir o que está escrito. Então, quando o Espírito Santo fala deixando, pois, toda malícia, toda malícia, 100%, toda malícia, quer dizer, não olhe para os outros, não observe os outros, porque o que ele está falando aqui diz respeito a cada um de nós. Ele está falando aqui, Deus está falando aqui para cada cristão, não é para pessoas pontuais, não, é para todos nós, inclusive para mim. Então, deixai, pois, toda malícia. O que eu queria e quero enfatizar é que no princípio da minha fé, eu sempre fiquei observando o que estava escrito, o que eu estava ouvindo, eu pensava os pensamentos de Deus, eu queria saber, eu queria conhecer, eu queria salvação, eu não era salvo, eu estava em processo de gestação, digamos assim, e eu tinha esse princípio comigo, não ficar observando os outros, não ficar olhando para fulano, beltrano, ciclano, seja lá quem for, eu ficava focado na minha pessoa, porque era eu que queria ser salvo, e se eu quero ser salvo, eu tenho que cuidar das minhas escolhas, e se diz lá, deixando pois toda malícia, então eu tinha que cuidar de mim, você tem que cuidar de você, não fique olhando para os outros, porque não adianta você querer ganhar os outros, não adianta nós ganharmos os outros e perdermos a nossa própria alma, não adianta a gente pregar para os outros e não assimilar para nós mesmos o que nós pregamos, então, deixe toda malícia, toda malícia, qualquer que seja, qualquer que seja a tensão que o chocalho do diabo chama, faz acender a tensão, puxar a tensão para si, você não vai cuidar disso, você vai cuidar do que Deus fala, você vai para a igreja, você vai buscar a presença de Deus, vai no pensamento, nas coisas de Deus, não fique preocupado ou ocupada em pensar nos problemas alheios, olhe para si, porque para você poder receber, você tem que investir a sua vida, colocar toda a sua vida no altar, não adianta você subir no altar com o coração preocupado, não é mesmo? Com o coração em dúvida, com o coração cheio de mágoas ou malícias, então cuide de si próprio, cuide de você, ore para si, se você quer ajudar alguém, ore para essa pessoa, peça a Deus por ela, tudo bem, mas você não pode ficar observando pessoas ou coisas, você tem que olhar para si, porque a salvação, minha amiga e meu amigo, a nossa salvação custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é muito preciosa, é muito rica, é infinitamente rica, e não é fácil, não é fácil, não é sambando que as pessoas vão alcançar o reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus, o reino de Deus, desde os dias de João Batista, é tomado por violência, você tem que, não é violência contra os outros, você tem que violentar-se a si mesmo, a si mesmo, você tem que violentar o seu eu, seus desejos, suas cobiças, suas sensações, seus sonhos pessoais, seus projetos para este mundo, você tem que investir no seu projeto para a eternidade, não para este mundo, então, vale a pena você cuidar de si mesmo, porque mesmo estando cheia do Espírito Santo, eu tenho visto muitas pessoas caírem, infelizmente, infelizmente, desgraçadamente, eu observo, porque a gente está aí na luta para ganhar a alma daquelas pessoas que têm chegado até nós, lutando para levá-las a uma consciência de fé inteligente, então, cuide de você, não deixe nada desviar os seus olhos de si mesma e do autor da fé, que é Jesus, deixando, pois, toda a malícia, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, fingimentos, hipocrisia, invejas, ficar olhando para a vida dos outros, ah, o fulano tem, eu também gostaria de ter, faça isso, olhe para si, oh, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida e o que o senhor me der, eu te dou graças, invejas, invejas, ficar com inveja, você sabe o que que acontece? Deixa eu falar para você uma coisa, o diabo suscita inveja, o diabo traz aquela sensação, poxa, tá vendo? Ah, aquele irmão ali tem um carro assim, tem uma vida assim, tem uma casa assim, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e você, o que que tem? Então, eu quero julgar uma dúvida para você ficar pensando eu não tenho o que ele tem, aí você começa a querer aquilo que ele tem, só que você não sabe que aquela pessoa, de repente, está perdida, ela está satisfeita com a riqueza deste mundo, e Jesus fala, quão difícil é para as pessoas que confiam nas suas riquezas herdarem o reino de Deus, ou entrarem no reino de Deus, ou herdarem o reino de Deus, porque as pessoas confiam naquilo que veem, tocam, que são as riquezas, mas isso é um outro assunto, mas o que eu quero focar, que você não esqueça, não fique olhando para os outros, porque se você olhar para os outros, certamente vai suscitar malícia, engano, fingimentos, invejas, e inclusive murmurações que ele fala aqui, murmurações, que nós vamos falar outro dia, tá bom? Entendeu? Eu sei que você entendeu, sabe por que você entendeu? Porque o Espírito Santo falou aí dentro de você, convenceu você, você pode ler isso lá em 1 Pedro, 1ª carta de Pedro, capítulo 2, e versículo 1, eu vou deixar aqui registrado para você meditar depois, ver na sua Bíblia, ler, meditar, raciocinar, pesar, variar, e chegar à conclusão de que é isso que você tem que fazer, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, quer dizer, crianças, recém-nascidas, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, amanhã estaremos falando mais a respeito disso, Deus abençoe todos vocês, e até lá, graças a Deus.